Fala aí pessoal, forte abraço a cada um de vocês 5.8 chegou, hoje é dia 18 de dezembro de 2023 e quem me conhece sabe que eu sou um cara que gosto muito de agradecer a palavra gratidão, ela está no meu vocabulário e hoje, depois do aniversário de ontem eu estou gravando aqui para agradecer a cada um de vocês que teve a sensibilidade e a gentileza de mandar os parabéns e, lamentavelmente, o Facebook não ajuda, né? eu costumo responder todas as mensagens mas, infelizmente, não estava conseguindo fazer isso ontem e aí digo, bem, deixa passar, não dá para estressar vamos em frente e amanhã eu gravo um agradecimento como estou fazendo agora então, muito obrigado a cada um de vocês que se dispôs aí a tirar um tempinho e mandar as felicitações e a gente segue, né? segue nessa luta de trabalho já estou usando aí meu novo uniforme da Vila Ludus FC equipe que o Ítalo Reis criou faz parte das nossas ações do Universidade de Campeã e já na caminhada buscando manter a saúde, né? 5.8 pesa não é fácil e a gente tem que se preparar para novos desafios novos desafios que chegam aí em 2024 já está às portas e a gente só quer realmente muito mas demais agradecer a cada um de vocês felicidade muito grande muitas pessoas centenas de pessoas mandaram as felicitações e a gente não consegue responder a todas então um vídeo para dizer para vocês que nós somos muito felizes agradecer a minha esposa e Ida que é uma bênção na minha vida meu filho Gilmazinho minha mãe Dona Glória e todas as pessoas que nos cercam pessoas que estão próximas a nós e aquelas que não nos conhecem mas que mesmo assim nos felicitaram então muito obrigado mas muito obrigado mesmo e sigamos sigamos porque muitos dias melhores virão gratidão forte abraço a cada um de vocês desejar que Deus abençoe vocês e suas famílias e que nós tenhamos um dia de muita felicidade saúde e paz forte abraço a todos gratidão mais dias melhores virão até mais e aí Obrigado.